Ah não gente, olha isso! Um bolo paçoca, mesclado, sem farinha, low carb, pra você que é diabético, não tem glúten e não tem leite e derivados pra você que é intolerante. Eu fiz esse bolo em uma forma de tamanho menor. Pra vocês terem uma ideia, essa foi a forma que eu utilizei e essa é a forma de tamanho tradicional. Pra fazer esse bolo menor, eu utilizei 4 ovos. Como esse bolo não leva farinha pra cada ovo, eu utilizei uma colher de sopa cheia de pasta de amendoim, aproximadamente 30 gramas. Então se eu utilizei 4 ovos, eu vou utilizar 4 colheres de sopa de pasta de amendoim generosas. Então se você quiser fazer um bolo maior, basta aumentar os ovos e fazer a mesma proporção para a pasta de amendoim. E fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou partir o bolo junto com vocês, vou mostrar a textura, como ele fica e vou provar e dar a minha opinião sincera. O que eu achei do sabor desse bolo? Vamos pro vídeo? Roda! Pra fazer essa receita, nós vamos precisar de 4 ovos. Os meus ovos pesaram entre 55 e 60 gramas. Estou colocando eles no copo de um mixer ou liquidificador. Pra cada ovo, vou utilizar uma medida cheia desse adoçante à base de stevia 100%. Vocês podem utilizar o adoçante da preferência de vocês. Se for xilitol ou eritritol, em média, uma colher de sopa pra cada ovo. Vocês me perguntam sobre esse adoçante, eu deixo o link no descritivo, caso vocês se interessem. Pra saborizar o meu bolo, vou utilizar extrato natural de baunilha, totalmente opcional. Estou utilizando uma colher de chá 5 ml. Esse é um bolo que não vai farinha. O que vai dar liga vai ser a pasta de amendoim. Estou utilizando esta marca. Ela tem o selo Pro Amendoim. Esse selo garante que o amendoim tem qualidade. É uma pasta sem adição de açúcares, 100% amendoim. Na hora que a gente vai na lista de ingredientes, a gente vê que o único ingrediente é o amendoim torrado. Vou utilizar uma colher de sopa cheia, 30 gramas, pra cada ovo. Como estou utilizando 4 ovos, vou utilizar 4 colheres de sopa cheias, aproximadamente 120 gramas de pasta de amendoim. Vou virar essas 120 gramas de pasta de amendoim aos ovos. Agora vamos bater toda essa mistura. E se vocês desejam a remissão do diabetes do tipo 2 e diminuir medicações, eu indico os meus dois materiais digitais. Show Diabetes. São 50 receitas pra controlar a glicemia. Além de Low Carb e Teoria Prática. Nele ensino toda a teoria do estilo de vida Low Carb. Mais 4 cardápios pra diabéticos. E 20 receitas simples pra controlar a glicemia. Eu deixo o link no primeiro comentário do vídeo, caso vocês se interessem. Vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo, 12 gramas. E vamos pulsar o liquidificador. E esse é o ponto da massa, bem cremosa. Vou colocar um pouco de massa em uma vasilha, porque eu vou colorir essa massa. Em uma parte da massa, eu vou adicionar meia colher de sopa de cacau em pó 100%, aproximadamente 5 gramas. E vou misturar. Então, uma massa vai ficar escura e a outra massa vai ficar com tom mais claro. Pra gente conseguir a diferença de cor no bolo. Essa forma menor, ela tem 16 centímetros de diâmetro e 6,6 centímetros de altura. Vou untar a minha forma com manteiga. Pode ser o óleo da preferência de vocês. E vou utilizar farinha de amendoim pra enfarinhar a forma. Pode ser a farinha Low Carb da preferência de vocês. Comece colocando um pouco da massa escura, pra todo o bolo ficar colorido. Enquanto isso, meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Depois eu venho com a massa sem cor. E por último, venho também colocando parte da massa escura. Com a ajuda de uma faca, eu venho mesclando esse bolo. Vou dar leves batidinhas pra acomodar a massa. E vou levar pra assar. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. E eu volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado. E em quanto tempo assou. O meu bolo assou em aproximadamente 30 minutos. Vou esperar esfriar e vou desenformar junto com vocês. O bolo já está morno. Já está solto da forma. Vou virar pra parte mais bonita, que é a de cima. Mas percebam que embaixo também ele ficou mesclado. Por isso é importante a gente colocar a massa escura embaixo também. E agora chegou aquela hora, a hora mais difícil. Vamos provar comigo? Olha só, renderam 5 pedaços de aproximadamente 50 gramas, como este daqui. Lembrando que eu deixo no descritivo a informação nutricional referente ao pedaço, a porção. Olha que lindo que ele fica mesclado embaixo e em cima. Fofinho, bem fofinho. Diabéticos magros. Vocês podem aumentar a caloria desse bolo adicionando pasta de amendoim como cobertura. Podem fazer um creminho aí e cobrir o bolo de vocês, a fatia, pra deixar esse bolo mais calórico. Vou provar. Olha isso. Além de lindo, delicioso, fofinho, com cafezinho, com chá da tarde. Simplesmente incrível essa receita. A gente sente a diferença do sabor da massa. A parte com o cacau, a gente sente o sabor do chocolate. O sabor do amendoim, ele fica leve, não fica enjoativo. Apenas façam. Eu amei essa receita. Então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like, aquela força. Compartilhe com alguém que precisa conhecer essa receita. E se ainda não me segue lá no Instagram, fica comigo lá também. Arroba Amélia Drummond Nutricionista. Fui! Arroba Amélia Drummond Nutri. Música Legenda Adriana Zanotto